E o quarto canto do barril da canção gaúcha tem o patrocínio Jornal Folha do Noroeste, Rádio Luz e Alegria Sabe moço, que depois das revoluções Vias banjarem brasões pra caudilhos coronéis Vias cintilarem anéis e assinaturas em papéis Honrarias para heróis Sobe ao palco para interpretar a milonga de Leopoldo Racier Sabe moço, de Chapecó, Marcos Vinícius Pinto Sabe moço, que no meio do alvoroço Tive um lenço no pescoço Que foi bandeira pra mim Que andei mil peleias Em lutas brutas e feias Desde um começo até o fim Sabe moço, que depois das revoluções Vias banjarem brasões pra caudilhos coronéis Vicente e lar em anéis Assinaturas em papéis Honrarias para heróis É duro moço, olhar agora pra história E ver páginas de glória E ver páginas de glória E retratos de imortais Sabe moço, fui guerreiro Como tantos que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarinho E o que restou Assim No peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Sabe moço, que depois das revoluções Sabe moço, que depois das revoluções Vi esbanjarem brasões Pra caudilhos coronéis Vicente e lar em anéis Assinaturas em papéis Honrarias para heróis É duro moço, olhar agora pra história E ver páginas de glória E retratos de imortais Sabe moço, fui guerreiro Como tantos que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarinho E o que restou Assim No peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Assim No peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Obrigado